O utensílio mais icônico dentro de uma cozinha. E é o único que eu sempre levo comigo quando eu vou cozinhar na casa de alguém. Esse corte no meu dedo é o único corte sério que eu já tive na cozinha. E eu consegui ele na casa de uma ex-namorada, abrindo um mísero pacote de pão. Eles tinham uma faca gigante lá, mas era completamente cega. Então pra abrir, eu tive que colocar a faca entre os dedos pra fazer pressão. E bum! Eu passei quase duas horas com o guardanapo fazendo pressão no dedo pela vergonha de ser o chefe que cortou o dedo abrindo um pacote de pão. O ponto é, se a faca fosse afiada, o pacote teria abrido fácil de início. E eu não precisaria ter usado uma técnica idiota e feito força pra cortar. E aqui entra o utensílio mais subestimado da cozinha. A pedra de afiação. Que por só 16 reais e 15 minutos de trabalho dentro de vários meses, você tem a garantia de ter uma faca sempre afiada. E no meu próximo vídeo, eu vou te mostrar o guia definitivo da afiação pra iniciantes. Porque a faca é...